Mas agora você vai conferir uma festa que já é tradição no nosso estado. O prêmio Cachaba de Jornalismo. Uma noite dedicada aos profissionais que levam diariamente a você todas as notícias que acontecem aqui no Espírito Santo e no mundo. E o 18º prêmio Cachaba de Jornalismo é uma realização de quatro instituições, que é a Samarco, a Vale, a ArcelorMittal Tubarão e a Fibria. E eu vou conversar com o representante dos patrocinadores, que é o gerente de comunicação da Vale. Como é que vocês analisam o prêmio de jornalismo e principalmente como é que é para a empresa patrocinar e premiar a empresa Cachaba? Bom, para nós da Vale, eu acredito também em nome da Samarco, da Arcelor e da Fibria, é uma honra e um orgulho patrocinar este evento que visa reconhecer os profissionais, sejam de redação, seja do fotojornalismo, que fazem a imprensa capixaba. E assim, hoje nós sabemos que a importância da imprensa para a sociedade, como que ela vem trazendo, fazendo mudanças significativas, então é uma honra para a Vale e para todos os patrocinadores participarem deste evento. Os cinegrafistas têm a mesma importância que um repórter, pois é a imagem que eles captam na câmera que chega até aí na sua casa. E na categoria repórter cinegrafista, quem ganhou o primeiro lugar foi o Oliveira, numa matéria impressionante, feita em Santa Leopoldina, não é mesmo, Oliveira? Foi sim, foi uma matéria, assim, onde você tem que mostrar para a população o que eles estão passando, né, a chuva. Então foi muito complicado, muito difícil de fazer, porque nós acabamos ficando ilhados, né, perdemos o carro, mas foi o... tivemos que mostrar, sentimos na pele o que eles sentiram lá. E o jornalismo capixaba não seria o mesmo se não existissem os profissionais da assessoria de imprensa. Eles que nos auxiliam muito na hora de fazer as pautas e produzir as matérias. Ao meu lado, uma grande assessora de imprensa do nosso estado, a Hilda Castro, que principalmente, além de nos ajudar, ela que ajuda a organizar essa festa tão bonita. Noite maravilhosa, Hilda! Festa linda, cheia de jornalistas competentes, muitas feras, não só os premiados, todos aqui são vencedores. E você, como jornalista, como organizadora dessa festa, qual é o principal objetivo e o porquê homenagear esses profissionais? Premiar, reconhecer o trabalho de um profissional que tem uma missão brilhante, importante para a sociedade, que é pegar as informações e levar para todo mundo, para que todos saibam as coisas que acontecem nos bastidores, da política, da economia, do esporte. Mas é informação que movimenta o mundo. E para fazer uma festa tão bonita como essa, claro que nós precisaríamos de quatro empresas, grandes instituições, para estar financiando, para estar ajudando e homenageando. Fala um pouquinho dos patrocinadores para a gente. Olha, é um agradecimento muito grande a eles, que toda a imprensa tem que fazer, porque a Arcelor, a Fibria, a Vale e a Samarco, já há muitos anos, permitem que a imprensa Capixaba seja festejada, porque esse evento maravilhoso. Mas é uma festa tão bonita quanto essa, que principalmente, além de homenagear, de premiar, porque o prêmio é muito bonito, mas eu acho que ajuda a compraternizar, porque jornalistas de setores diferentes, jornalistas de emissoras diferentes, se juntam, se unem para formar aí uma identidade da imprensa Capixaba. É uma festa onde eles se juntam, se compraternizam. Realmente, aqui não tem veículo, tem profissionais competentes, responsáveis, que fazem bem o seu trabalho. E a sociedade agradece por nós termos aqui no Espirito Santo uma imprensa de primeira. E a sociedade agradece por nós termos aqui no Espirito Santo uma imprensa de primeira. Parabéns a todos os vencedores e também as empresas que tornaram essa festa possível.